Hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de aveia com bananas extremamente maduras, aquela que você jogaria fora? Bem, nós não vamos jogar fora, nós vamos descascar e vamos ver o estado dela. Se ela estiver, logicamente, passada, então a gente não dá pra fazer o nosso bolo. Mas se ela não estiver passada, se ela só estiver madura, como é o caso dessa aqui, ó, ela está extremamente madura, deixa eu colocar ela aqui do lado, ela é ótima porque quanto mais madura, mais doce a nossa banana. Então o que nós vamos, o que nós vamos precisar? Vou separar inicialmente a banana pra vocês, depois eu falo de todos os ingredientes, mas nós vamos utilizar aveia, banana, cacau, canela, ovo e vamos utilizar também fermento e água. Então vamos lá, ah, e mais um pouquinho de, no caso, qualquer castanha, eu vou utilizar aqui farofa de nozes, mas vocês podem utilizar, você pode utilizar farofa de castanha do Pará, você pode utilizar a farofa que você desejar, tá bom? Pra ela ficar assim, com saborzinho, mais um gosto de cookies, bolo mesmo. Você percebe que por mais que esteja madura a banana, bem madura por fora, logicamente nós não compraríamos assim, mas por dentro ela está boa? Quanto mais madura a banana, mais doce ela é. E se ela é mais doce, logo, menos açúcar nós precisamos colocar na nossa receita. E eu vou indicar já pra vocês, pra você aí, como que você vai utilizar o mel, o mel ou açúcar, é, eu gosto muito de açúcar mascavo também, eu acho que eu vou utilizar um pouquinho de açúcar mascavo. Como que nós vamos utilizar o açúcar, para que ele não precise utilizar em grande quantidade, mas fique realmente doce. Então, alguns truques. Primeiro, a banana tem que estar, ou a fruta tem que estar madura. Quanto mais madura nós vamos ter, mais doce fica a fruta, tá bom? Depois eu vou mostrar como eu vou dissolver ali o açúcar para vocês em água quente. Aí você vai ver aí como que eu vou dissolver. Quantas bananas eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver, tô mostrando o estado de todas as bananas, hein? Sete, oito bananas, tá bom? Então vai dar pra fazer um bolo bem bacana. Vou pegar agora o restante dos ingredientes, esse pedacinho eu tiro, ó. Vou pegar o restante dos ingredientes, tá bom? E o mais interessante é que nós, às vezes, criamos a versão da comida só em olhar a comida. Mas nós temos que entender que isso é algo que nós temos que trabalhar. Não podemos olhar, ó, essa aqui, ó, por mais que a casca estava melhor, ela está mais passada. Então eu vou tirar só a parte que eu desejo, então eu tenho sete bananas e meio. E o restante eu vou descartar. Então vamos pegar o restante dos ingredientes. Então os ingredientes que eu vou utilizar é banana, ok? Vou utilizar também canela. Vou utilizar açúcar mascapa. Vou utilizar nozes, farota de nozes, poderia ser de castanha do Pará, é opcional também, se você desejar. Vou utilizar linhaça triturada. Só não vou utilizar chia porque eu estou sem hoje, senão eu podia colocar um pouquinho de chia, tá bom? E vou utilizar aveia, vou utilizar cacau 70%, e vou utilizar fermento em pó e um ovo. Poderia fazer sem ovo? Pode sim, dá pra fazer essa receita sem ovo, tá bom? O primeiro passo que eu vou fazer vai ser dissolver o açúcar mascavo em água quente. Por quê? Porque se eu dissolver ele em água quente, significa que eu vou ter mais açúcar e vai ficar mais doce. Eu vou colocar só uma colher de sopa de açúcar mascavo, só uma colher de sopa, e vou colocar aqui minha quantidade de água. Aqui minhas outras farinhas, né? E aqui minha quantidade de água. Vamos lá. Eu vou colocar uma boa quantidade de água porque eu vou deixar aveia na água. Então aqui eu tenho, ó, perto de 500 ml de água, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Primeiramente eu vou dissolver. Tem que dissolver bem. Esse é o grande segredo do mel, do açúcar, de qualquer doce que você queira colocar. Deixa aqui, ok? Deixa dissolvendo bem aí. Vamos reservar essa água quente. Agora tá bem quente. Agora nós vamos colocar a aveia. Quanto de aveia eu vou colocar? Vou colocar dessa colher de servir, ó. Colher de sopa e colher de servir, a diferença. Da colher de servir, eu vou colocar seis colheres bem cheias de aveia porque eu estou fazendo um bolo, tá bom? Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis bem cheias de aveia, ok? Agora eu vou colocar de linhaça também. Vou colocar uma bem cheia de linhaça. Ah, faltou um ingrediente que eu vou colocar, que eu gosto, que é... Vou colocar aqui farelo de fibra, tá bom? Mas você pode colocar a chia ou duas colheres de linhaça. O que eu tenho varela eu vou colocar. Ele é um pouquinho forte, tá? Então cuidado que ele pode amargar as suas receitas, ok? Vou colocar mais pouquinho aqui de linhaça porque eu gosto muito de linhaça. Pode ser linhaça marrom, tá? Nesse caso. Eu estou com a linhaça dourada hoje. Aí agora eu vou misturar esses ingredientes e vou colocar a minha farofinha de nozes, ok? Uma colher de servir bem cheia de farofinha de nozes. Eu quero que dê o sabor de farofinha de nozes com banana mesmo. Vou colocar até mais um pouquinho, uma colher e meia. Ok? Agora, o que eu vou acrescentar também? Vou acrescentar minha canela. Agora é de sopa. E eu vou acrescentar um bom tanto de canela. Ó, uma colher de sopa bem cheia de canela. Porque eu quero o sabor da canela nesse bolo. Ok? Então vamos lá. Vamos misturar aqui bonitinho a canela. Agora, o que nós vamos utilizar também? Vamos agora pegar aquela água que nós já deixamos de molho aqui no nosso açúcar, né? Falou pra acrescentar o ovo. Mas o ovo eu vou acrescentar só no final. Tá? Se você não quer fazer com o ovo, não faça. Não precisa. Tá bom? A própria aveia, ela já vai dar uma liga. Não precisa nem colocar o ovo. Por que que você coloca, então, Vanessa? Porque eu acho que ele dá uma saciedade maior. Só por isso. Mas se eu colocar a banana aqui, já é o suficiente. Eu não precisaria nem colocar o ovo. Mas como eu disse pra vocês, eu gosto da saciedade que o ovo me traz. Então, eu vou colocar assim. Um ovo. Ok? Lembrando que quando a gente coloca o ovo, o grande segredo do ovo é você mexer bem esse ovo, tá? Ah, Vanessa, eu quero parar de comer o ovo. Então, não coloca. Não precisa colocar. Ele já... A liga em si já vai dar. O ovo traz essa liga também? Claro que traz. Mas a liga em si já tem a própria banana. A banana vai dar essa liga e a própria aveia. Porque a aveia, quando você deixa descansando, ela cria essa musculosidade, ó. Tá vendo? Ela cria isso. Então, isso não é do ovo. É da aveia. Agora, o que que eu vou fazer? Antes de colocar o fermento aqui, que eu não vou colocar já o fermento, eu vou amassar. Opa! Tem que misturar melhor. Eu vou amassar a minha banana. Tá bom? Então, vamos lá amassar a banana. Vamos amassar a banana. Eu poderia fazer de cacau. Se eu quisesse colocar, eu poderia acrescentar cacau. É que eu não quero. Porque eu penso em comer esse bolinho com cacau, sabe? Então, aí eu sinto a diferença dos sabores. Vamos lá. Esse aqui é um pré-treino, até um pós-treino, tá? Você pode comer tranquilamente. Também pode levar pra faculdade, pode levar pro trabalho. É um bolinho super saudável. Você vê a quantidade de açúcar, que vai, como vai pouco, você não vai comer numa sentada o todo. E outro detalhe, é muita fruta. Tem bastante fruta, muita fibra. Se você não tem a farinha, como eu coloquei ali a farinha, você vai colocar o que? A chia. Pode colocar a chia. Chia, normalmente, todo mundo tem, né? Que hoje eu tô sem. Mas, normalmente, todo mundo tem. Pronto, ó. Já amassei. Detalhe. Eu esqueci que eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco. Então, eu vou pegar essa colher de sopa. Meia colher de sopa, ó, de óleo de coco derretido. Ai, tô pingando aqui. Coloquei na misturinha, tá bom? E eu pego agora esse meu papel aqui, ó. Ó, faço assim e faço aqui, já, ó. Pronto, já tem o óleo necessário. Se a sua forma for que nem a minha, assim, de teflon, não vai grudar. Já tem o óleo necessário. E aqui eu já coloquei, também, um pouquinho de óleo, só pra uma leve maciez, saciedade, muito pouco, você percebeu? Pouquinho mesmo. Mas vamos continuar. O que eu vou acrescentar aqui, agora? Eu vou acrescentar o fermento. Bem, chegou o momento de acrescentar o fermento. Eu vou acrescentar ele, agora. Porque depois que a banana vai ficar mais difícil eu misturar. Vou colocar uma colher de chá de fermento, tá bom, ó? Uma colher de chá, nem coloquei muito. Não precisa, porque eu também não quero que cresça. Isso não é o objetivo. Mas como é um bowl, se eu não colocasse fermento, poderia virar um cookies, né? Então, vamos lá. Ok. O que que nós vamos acrescentar agora? Banana. Estourou bem? O fermento pegou em toda a parte? Ok. Pegou. Então, agora a gente vai acrescentar a banana. A gente vai descer o nosso chão do bolo, que é o bolo de banana. Está levemente untada e vamos colocar o bolo. Ok. Vamos lá. Espalhar bem, né? Para não ficar desforme. E agora vem um segredinho também que eu vou colocar que vocês vão ver. O chocolate. Isso mesmo. O chocolate. Para ele derreter no meio da massa. Agora eu coloquei o bolo no fogo e deixei em 200 graus 40 minutos. E agora vamos ver o resultado. Pronto. Olha o nosso bolo. Ficou pronto. É um bolo que não pede muito, mas esse não é o objetivo. Agora eu vou cortar para você vê-lo. Delicioso. Então, agora o bolo ficou pronto. Então, ele é cremoso. Se você cortar ele quente, não vai dar certo, tá? Você tem que cortar ele geladinho, friozinho. Mas olha como fica o bolo cremoso. Bolo cremoso de banana. Olha que delícia.